Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, espero que seja tudo bem com vocês. Hoje a nossa receita é de conserva de cebola. Você pode estar utilizando aquelas cebolas grandes também, que a gente costuma usar nas receitas, mas hoje eu vou colocar essa daqui, essa menorzinha, tá? No mercado você encontra essas pequenininhas aqui, tá? Eu já dei uma pré-cozida nelas, pra ela dar um amolecido, porque você não vai colocar cru na sua conserva, tá? Aqui tem mais ou menos um quilo dessa cebola aqui, aproximadamente, tá? Um quilo aqui que eu já ferventei, né? Pré-cozinhei por 15 minutos. Então ela tá bem, ó, tá bem, ó, macia, tá vendo? Ó, tá bem borrachudinha. É o ideal, tá? Ela tá bem cozidinha aqui já. Então nós vamos começar a nossa conserva, tá? Primeiro, vou pegar minha cebola, ó, e vou espetar ela com o garfo, com o palito, tá? Dá umas espetadinhas assim, porque na hora que você pôr a conserva, o sabor penetrar na sua cebola, tá? Pra ela ficar saborosa por inteiro, não só por fora, que aí vai pegar o gostinho do sal, do vinagre, e dos outros temperos que você colocar, tá? Ó, você vai furando assim. Uma dica pra você, você tem que descascar a cebola antes, tá? Não vai colocar, não vai cozinhar a cebola com a casca, você vai descascar antes. E procure também, é, descascar ela debaixo da água, porque você vai chorar muito, ó, na hora que você tiver descascando a cebola. Nossa, a cebola tava muito ardida. Começou a perder muito o meu olho, então, descasca debaixo da água, que é melhor pra você. Então você vai furando assim, ó, três furadinhas assim, básicas, ó, rapidinho. Temos aqui embaixo, ó, elas são pequenininhas, tá? Ideal, ó. Você pode estar colocando junto, outros, outras, outra, é, outro ingrediente pra conservar. Pode colocar salsicha, aqui, ó, conserva de pepino que eu fiz no vídeo anterior aí, gente, ó. Só vocês procurarem aí, nos outros vídeos, que eu fiz a conserva, ó. Tá bem gostosa, já pegou bem o sabor. Ó, furei, acho que agora já fiz bem com os. Furei. O que que nós vamos fazer? Vamos pegar nossa cebola, ó, colocar dentro do vidro já lavado, higienizado. E eu sempre uso a mesma medida pra conserva, tá? É, eu se baseio sempre numa medida aí que sempre deu certo pra mim. Não ficou nem salgado, nem azedo, nem nada, tá? Ó, coloquei num vidro grande, que eu não tinha o menor. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, 300ml de vinagre. Isso aqui é vinagre de álcool, tem aquele colorido. Se você não tem vinagre de álcool aqui, branco, pode ser o de vinho tinto, pode ser de arroz, pode ser de maçã, pode ser do que você tiver, tá? Mas eu vou utilizar esse aqui, que comprei esse aqui pra tá utilizando, que deixa ele manter mais o sabor. Tem aqueles de especiarias também, que é bem gostoso. Já vou colocar 300ml. Por que 300ml? Porque eu vou colocar 1 litro de água já fervida, tá? A gente tá morninha aqui. É, já fervi, tá? E nós vamos colocar aqui 300ml de vinagre pra 1 litro, ok? Ó, deu certinho, cobriu a nossa cebola, tá? Você vai colocar aqui, ó, o sal a gosto, tá? Coloquei aqui 1 colher de sopa. Vou colocar aqui também adicional, manjericão. Mas se você não gosta, não precisa colocar, tá? Pode colocar outros temperos aí que você tem em casa. Vou colocar aqui pimenta do reino a gosto também. Fica bem gostosa. Minha mãe adora. E vou colocar também aqui, ó, orégano a gosto. Vou colocar só um pouquinho de vidro aqui. Você vai, pega uma colher, tá? Ou você pode misturar com vidro mesmo. Então, com vidro. Ó, não tem segredo. Tremendo o sal. Vê se tá bom aí com a sua colher, tá? Se tiver bom, se quiser acrescentar mais algum outro ingrediente, outro legume, cenoura, também pode, tá? Ela ficou assim, ó. Desse jeitinho, tá vendo? Bem temperadinho. Pode colocar outros temperos que tem, tá, gente? Não precisa limitar só esses temperos aqui. Mas basicamente a nossa conserva já ficou pronta. É isso, tá? Se você for fazer bastante conserva, você for utilizar 2 litros, então vai ser 600ml. Pode ter certeza que essa quantidade de vinagre não vai ficar azedo de toda a sua conserva, tá? Pode ser todo de pepino, pode ser de cebola, pode ser do que for. Não vai ficar, não, você nunca vai errar com essa medida, tá? Então agora vamos tampar nosso vidro. Vamos colocar a nossa conserva, vou deixar aqui, ó. E daí depois de uns, dois dias, ou a meia mesmo, você já pode estar consumindo que ela já vai estar prontinha, tá? Eu vou mostrar de pertinho como que fica dentro do vidro. Ela ficou desse jeitinho, tá vendo? Aqui tá os nossos temperos, olha que gracinha, gente. E aqui a nossa cebola, e ela vai curtir e vai absorver todo o gostinho, que depois isso aqui vai descer, vai aromatizar aqui a nossa aguinha, que a gente colocou junto com vinagre, com sal, vai ficar muito gostoso. Se você quiser adicionar cenoura aqui dentro, vai ficar maravilhoso também, tá? Então essa foi a nossa receita de hoje, tá? Conserva de cebola, essas pequenas cebolas aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Façam em casa que vocês vão amar, tá? Um beijo pra vocês e até a próxima receita. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, tá bom? Já se inscreve no canal pra não perder as outras receitinhas. Um super beijo e tchau, tchau, gente!